Fala gurizada, olha aí, olha o estado do pneu, já deu o que tinha que dar, meio gastou bastante e aí aconteceu uma coisa interessante, deixei a moto parada de domingo, de quinta-feira até segunda-feira e quando eu cheguei nela segunda-feira o pneu estava completamente no chão provavelmente deu um furinho e desvaziou o pneu né, como ficou bastante, tenho parado e não vi e agora eu vou testar pra ver, que eu estou indo trocar o pneu e aí tem um negócio muito interessante que um amigo meu emprestou que é esse calibradora aqui, olha que da hora e agora eu vou testar ele, vou tentar fazer aqui porque eu estou segurando a câmera e o calibrador ele me emprestou pra dar uma calibrada, quer dizer pra eu encher o pneu não e consegui ir até lá pra trocar o pneu, então eu vou botar aqui pra mostrar pra vocês olha aí ó, ontem eu deixei com 33 libras ontem da noite ele perdeu 3 libras, deve estar com um furinho mínimo mas como o pneu já está bem comido no meio talvez eu tenha pegado alguma coisa, ele precisa de um furo mínimo né eu nem achei, não tem nada grudado nele aparentemente olha aí ó, vou dar um 40 libras vou deixar com 40 libras só pra gente chegar até lá uma cruzada estou chegando aqui na loja de pneus e eu tinha ligado umas duas semanas antes falei com eles, vi o preço e tal espero que eu não tenha mudado e que eles ainda tenham o pneu e vamos ver como vai ser né essa aqui é a melhor, tipo a melhor loja de pneus pra moto que tem em Porto Alegre tanto em questões de preço quanto questões de me ferraram demais porque no site deles tá que eles abrem às 7h30 aí sim aí fu com os guri bah, só o que faltava né véi no site não, no Google dizia que os caras abriam às 7h30 e agora é 7h48, os caras não estão abertos mas tudo bem, se eles abrirem às 8h ainda não tá tão ruim olha o estado do querido cara, não reduziu nada de libragem reduziu nada, nada tá tranquilo aí gurizada, estamos saindo aqui da loja e pneuzinho novo agora cuidar com a cera né, pra não tomar aquele rolinho cansou? merda Michelin Power 5 queria já há muito tempo botar esse pneu na moto e... nossa véi e agora eu consegui colocar pena que eu coloquei só o dianteiro mas é isso cara, falar um pouco sobre o Road 5 tava indo pra 10.000 km o meu Road 5 ahn... nossa véi, pneu novo é a melhor coisa que existe cara, poucas... poucas sensações no mundo são melhores do que tu colocar um pneu novo na moto meu Deus, que coisa deliciosa olha, vou te contar véi colocar pneu novo trocar escapamento nossa véi, poucas coisas são mais deliciosas do que isso véi meu Deus, é muito bom e olha que eu nem fiz curva com a moto ainda o Road 5 véi putz, que pneu bom o cara me explicou o motivo de não estarem trazendo o Road 5 na verdade, deles não estarem recebendo o Road 5 é que... a produção, por causa da pandemia, a produção tá mais baixa é basicamente porque por causa da pandemia a produção caiu e ele equipa a Trident e a Michelin tem um contrato com a Triumph pra entregar os pneus pra eles e aí eles dão preferência é isso mas... cara, vou dizer pra vocês que... nossa vou dizer pra vocês que eu já tava com a ideia de colocar o Power 5 e dependendo... eu não sei nem se eu volto pro Road 5 por isso que eu dou na moto acho que o Power 5 já... vai ser o cara que vai me suprir por favor, ninguém troca de pista agora que saco isso aqui, véi eita fiquei no pior corredor aqui nossa batendo queixo aqui quase que enrosco grisada que enrosco, vamos se arrumar aí ai 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 mas é isso, pneuzinho novo fiz um negócio que eu não queria fazer que era deixar um pneu diferente na frente do de trás eu gosto sempre de manter o mesmo o mesmo modelo na frente e atrás mas não foi possível porque o Power 5 180 ah, sim uma coisa que eu não falei especificamente o 180 que tá faltando no mercado porque é justamente o 180 que equipa as Trident no caso teria eu teria como botar o 190 que o 190 tem só que outra coisa que eu me nego a fazer é cara só em casos assim muito específicos é trocar trocar o tamanho do pneu não faço isso cara eu pelo menos não faço o meu foco na moto é a experiência de pilotagem completamente então pra mim a moto tem que ser mais funcional possível e no momento em que tu troca a medida do pneu já falado por diversos profissionais da área não é só a minha opinião é a opinião de outros caras mais competentes do que eu no assunto que tu perde banda de rodagem tu abalou o pneu tu acaba ficando mais prejudicado do que qualquer outra coisa então não é o ideal que tu coloque uma medida maior cada um faz o que quer da sua moto né mas eu sigo essa recomendação e não troco o tamanho do não troco o tamanho dos pneus então eu poderia colocar o Road 5 um pouquinho mais barato 190 mas cara vamos deixar o Power 5 é um pneu melhor é um pneu um pouquinho coisa mais cara não tá tão mais caro que o Road 5 e e aí mantemos tudo certinho não é mesmo agora cara assim ó o Road 5 eu dei uma olhada ali meu pneu tinha uma vulcanização que eu tinha feito né uma vez que furou acho que eu fiz um vídeo falando sobre e aí a vulcanização tava 100% cara tava assim não teve nenhuma varia não teve nada tá ligado e só que seguinte velho o meu pneu ele já tava tão gasto que a carcaça dele tava muito mas muito macia mas tipo assim ó mole já sabe de tão de tão fina camada do pneu já e o cara até me falou bah meu daqui a pouco esse teu pneu ia começar a abrir que ele já tava mesmo tinha marcado já no meio assim um risco e ele disse bah dependendo da acelerada que tu desse numa saída de sinaleira ele ia começar a abrir e ele já tava eu acabei não tirando foto mas ele já tava ele já tinha umas marcas assim de comido meio nas laterais nas laterais dele que eram umas marcas que parecia que tinha andado uma freada sabe só que inclinado o que não o que não teria como ter acontecido né mas é isso gurizada pneuzinho novo louco pra testar tô louco pra opa 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 radarzinho radarzinho tô louco pra pra botar a moto na estrada de uma vez pra testar esse pneu mas cara meu deus velho que sensação deliciosa andar de pneu novo olha vou te contar poucas coisas são melhores olha aí a serinha já já saindo do pneu ó que nojo faz uma engronha aqui olha que coisa linda meu deus milho já quase dá pra